Ah, o Blue tá aqui! Ah, esconde aqui! Não! Corre, corre, corre! Escondi na caixa! Ah, o Blue tá aqui! Ele passou do meu lado, galera! Ai, pai, que lugar é esse que você me levou? Ah, eu trouxe você aqui no Rainbow Friends, mas eu esqueci que tem um monte de monstro! E eles vão nos atacar, Sophie! Deixa o like! Deixa o like, galera, senão vale o tanto de monstro que tem! Deixa o like rápido antes que eles peguem a gente, não! Estamos saibos! Valeu a galera que deixou o like! Não esquece também de clicar no botão de se inscrever-se! Pra não perder nenhum vídeo! E muito obrigado por salvar a gente! E como vocês pediram muito no último vídeo, que a Sophie jogasse comigo o Rainbow Friends! A gente vai jogar! Bora lá! Aqui no canal 2.0! Tá pegando fogo! E olha só, galera, o jogo já tá com quase 300 mil likes! Vou deixar meu like aqui também! E dá-lhe o play! É muita gente mesmo! E ó, aqui, galera, a Sophie nunca jogou comigo! Tá bom, Sophie? Entra rápido, vamos! A Sophie nem tá aqui ainda! Aqui a gente tem as caixas, ó, minha caixa personalizada, eu já comprei uma! E se a gente clicar aqui em loja, tem várias outras caixas, tá? Que a gente pode comprar, ó! Essa aqui é de gelo, essa é mini jogo em comum e assim por diante, tá? Deixa eu ver você! Nossa, Sophie, é o Green, galera! Que isso! É o Green, o Green gnomo! Eu tô bem, eu tenho a caixa do Green, ó! Deixa eu ver! Que da hora, Sophie! Ah, o Mu! Indo em uma viagem de campo! Mundo estranho! A gente vai pro mundo estranho? Não! A gente vai pro outro lado! Se você não viu, a gente foi num mapa que tem um mundo estranho, tá, galera? Que tá aqui, ó! Esse é o vídeo do mundo estranho que a gente foi lá e mostrou pra vocês do capítulo 2 do Pop A Time! Pop A Time, não! Do Rainbow Friends, que você pode assistir lá! Opa! Bateu o ônibus, Sophie! O que aconteceu? O que é isso? Todo mundo caiu, cara! O que é isso? Meus blocos caíram! Tudo que você precisa fazer é encontrá-los e colocá-los de volta! A gente já sabe quem é esse monstro misterioso, mas quem nunca assistiu vai assistir pela primeira vez agora! É o Bruno! Nossa, achei muito bloco aqui! Ah, hielo, hielo! Nossa! Ah, pai! Achei muito! Eu achei quatro blocos, Sophie! Eu nem passei no quatro, pai! Eu só passei no dois e no três! Ah, ele tá aqui! Corre, esconde na caixa! Olha! O louco todo mundo... Menina, o Blue vai pegar você! Menina! Corre daí, molequinha! Ah, eu... Ah, já era mesmo! Quase pegou, não pegou, não pegou. Vamos embora, vamos embora! Vou colocar os blocos aqui! Boa! Coloquei mais blocos e ganha dinheiro quando você coloca blocos, Sophie! Foda-do assim, porque o Blue vai... Fica quietinho! Olha lá, Sophie tá escondidinha! É só a gente... O Blue nunca vai aqui? Ele tá vindo! Ele tá vindo, você esconde! Ele tá vindo, Sophie! Eu tô escutando o passo dele! Ah, não! É um menino! Não, não! É o Blue! Confia, ele tá aí! É um menino! Então tá bom, é um menino! Vamos olhar aqui, quer ver? Sim! Quer ver? Olha lá, olha lá! Não sei, não tá aqui mesmo! Coloquei mais blocos! Falta quanto? Falta pouquinho! Coloca a sua caixa! Beleza! Falta só quatro, galera! Tá faltando só quatro pra gente passar! Então, socorro! Sai daqui logo! Eu não tô respirando dessa caixa! É verdade! É melhor sair daí, né? Vai respirando da caixa! Não, não, não! Vai! Socorro! Ele tá vindo atrás de mim, Sophie! Não, não, não! Ele tá aqui! Espera aí! Vazinho, 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 vazinho! Vai, pai! Tá faltando blocos! Escondido dez cor... Tá faltando só dois blocos pra gente sobreviver! Só dois! Escondido esse cara escondido aqui da caixa aqui dentro! Oi, meu amigo! O Green tá assistindo esse vídeo? Quem é o Green, deixa seu like! O Green não assiste vídeo, ele é um monstro, Sophie! Vai, os últimos blocos estão aqui! Terço! Vamos pegar os últimos blocos! Olha onde que tava! Como que eu não encontrei os últimos blocos? Ah, pai! Oi! Se esconde, Sophie! Se escondi! Boa, boa! Tô chegando pra colocar os últimos blocos! Eu vou salvar! Eu coloquei os últimos blocos! Não! Não, não, não! Escondido na casa! O último cara colocou! Escondido na casa! Escondido, escondido! Vazamos! Vai, pai, gang! Chegou! O show! Olá! Olha quem tá vindo o favorito da Sophie! Olá, meu amigo! Vem aqui me dar um abraço! É um abraço dele? É... Ele vai dar um abraço! Ele tem uns braços bem... Não! Ele é meu irmão gêmeo! É, teu irmão gêmeo! Que? Como é? Descanse um pouco! Você vai precisar para amanhã! É... Se que o Green está acordado! Acho que ele sabe que você está aí! Ah, não, Sophie! Não precisa se preocupar com ele! Ele é cego! Como ele pode te pegar se ele não pode te ver? Ele encosta a mão e pega! Ele vai assim com as mãos, assim... Vou ficar aqui no começo com a caixa! Ixi, no começo, Sophie! Você vai entrar! Sai da essa, Sophie! Pack de comida? Achei um! Boa! Bora, temos que pegar os packs! Estou tentando pegar o máximo de pack possível... Porque senão, a galera... Eles pegam e não colocam lá, entendeu? Então, o máximo que eu conseguir pegar... Melhor para já deixar todo mundo pronto e salvo! Meu amigo! Ah, tem um pacote comigo só! E tem mais alguém com pacote! Nossa, eles encontraram todos os pacotes muito rápido, galera! Essa galera aqui é boa, hein? É boa, né? Só falta a Sophie sair escondida, porque a Sophie está escondida lá! Só falta ela sair de lá! Está escondida! Pronto! Encontrei! Encontrei um pacote! Vou entregar! Aí! Boa! Agora ficou parado! O verde está aqui! O verde está aqui! Ah, o verde... Eu estou escutando o passo dele! Ele tem um passo de, tipo... De... Eu não sei o que é isso! Gente, eu não escuto nada! Porque eu não queixei som, eu tenho medo de som! Ah, o blue está aqui! Escondi aqui! Não! Corre, corre, corre! Escondi na caixa! Corre, corre, corre! Ele passou do meu lado, galera! Vai entregar! Yeah! Entregar o último pacote! Eu vou morrer no começo! Nem eu! Segunda fase concluída! Só que... É o Orange! O Orange chegou! Essa parte eu já... Eu não passei! Não passou essa parte? Então você vai passar com o pai, bate aqui! Agora eu não vou ficar no começo, porque eu lembro que ele... Isso é uma surpresa! A Laranja saiu da sua caverna! Talvez ele tenha cheirado a comida! Essa noite é a última noite! Depois de consertar minha máquina, vou te mostrar por que você está aqui! Pega os fusíveis, Sophie! Tem um pedaço! O Orange é verde! Já achei o fusível! Eu acho que é melhor... Ai, socorro! Dois monstros me cortaram! Não! Sophie! Eu morri! Ele me pegou! O verde, o termão gêmeo! E agora você vai ter que salvar o pai! Eu tenho respawn! Boa! Eu consegui voltar! Oi! Eu tenho diamante! Eu estou aí, ó! Fica junto comigo! Eu deixo as pessoas fazendo tudo, né? Sophie, você está com medo? Eu estou vendo! Você está escondida aí, né? Eu sou... Eu sou... Pera aqui! Você está escondida! Eu vou lá salvar! Eu sou o super pai! O pai não se esconde! O pai salva todo mundo! Caraca! Olha o Orange! A Orange escondeu o armário! Não, 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 não! Onde vai passar! Parece que alguém esqueceu de alimentar laranja! Olha lá o porpo! Você viu ele? No esgoto! Nossa, o porpo está no esgoto! Ai! Aqui! Achou fusível! Graças a Deus! Achou fusível! Pega, pega! Pega mais fusível! Mais fusível! Aqui não tem nenhum! 12! 12! Já entregaram 12! Faltam só esses dois últimos que estão comigo! Boa, Sophie! Esses dois últimos que estão comigo! Sophie, você não vai sair desse esconderijo? Você está no esconderijo, galera! É aqui para sempre! Adeus, gente! Você está no esconderijo, não sai no esconderijo, galera! É o que está comigo, galera! Conseguimos! Finalmente! O que está acontecendo? Isso não poderia ter acontecido! Mas é a última noite! Apagou todas as luzes! O que? A máquina está bem? Está muito escuro para ver? Não! Todo mundo eliminado! Bate, agora a gente escapou! Só tem quatro vivos no final! A gente é muito bom! Bate aí, Sophie! Agora! Parece que você vai ter que ligar a energia de volta! Encontre uma maneira de ligar o gerador de backup! Talvez eu deixe vocês saírem depois! O cara ainda vai pensar em deixar a gente sair! Você provavelmente vai precisar disso! Vamos pegar, então, as lanternas, Sophie! Pegue a lanterna e pega as pilhas! Pega as pilhas! Tem que pegar bastante pilhas! Eu vou pegar aqui de boa de novo! Tá, eu vou pegar as outras pilhas para cá para a gente entregar o quanto antes! Eu vou esconder! São só nove pilhas, tá, Sophie? Dá para entregar rápido! São nove pilhas só! Eu já tenho duas! Você está escondida! Vou assistir de você! Boa! Já estou com três pilhas na mão! Olha lá! Olha o porpo! Olha o porpo! Olha a mãozinha dele! Olha quem te pegou! Ah! Ele me pegou, Sophie! Gente do céu! Não, ainda bem que eu tenho mais um respawn! Graças a Deus, galera! Eu tenho mais um! Voltei, Sophie! Deu o último respawn! Eu tenho que prestar atenção, ué! Eu tenho que prestar atenção! Eu não sabia que ele ia enxergar! É que eu... Olha que da vida, Sophie! Qual, qual, qual? É o Green! É o Green! É o Green! Não dá nada! Ele não enxerga! Não vai! Ele não enxerga! Ele não enxerga! Não precisa! Não dá nada! Ele não está me enxergando! Então, pai! Ele vai enxergar você! Não vai enxergar, não! Já coloquei pilha aqui! Coloquei duas pilhas! Ele não enxerga! Está de boa até! Ô, Blue! O Blue enxerga! Vai! O Blue enxerga! O Blue está vindo atrás de mim! Ué, cadê a última pilha, gente? Alguém pegou a última pilha e não trouxe! É o cara da caixa e não trouxe! A gente é o melhor! A gente é o melhor! Como recompensa, vou deixar vocês irem! A gente foi embora, Sophie! Você vai ganhar pela primeira vez! Peraí, ele que deixou... Mas primeiro, vou te dar uma festa de despedida! Uma festa, Sophie! Olha, esse chapéu de festa, vou... Certifique-se que todos resgataram seus ingressos para a festa! Parabéns, Blue! Depois da festa, eu vou deixar vocês irem! Eu prometo! Pega o convite aqui, rápido! Aqui onde eu estou! Pega o convite e coloca lá! Boa! Aê! Você está com o Blue, eu estou com o Orange! Legal, 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 legal! Poderia ficar com o Green? Estou tão feliz que você veio! Prepare-se para um delicioso bolo de despedida! É, vamos comer um bolo! Eu adoro bolo! É que... É que esse... Ah, Blue, está aqui grande! Quando todos receberem uma fatia de bolo, eu vou abrir a porta para vocês saírem! Divirtam-se até lá! É, vamos! O Blue não vai atacar nós! Vamos lá! Não, não, ninguém vai atacar nós! É tudo bem! Não pode, não pode ir pisar no balão! Não pode pisar no balão? Por quê? Por quê não pode pisar no balão? É, eu... Tá, prometo! Ah, estourou o balão! O Blue, se estourar o balão, ele acorda! Se estourar o balão, ele acorda! Ah, não pisou de caixa, ele é a mãozinha! Não, cuidado com o balão, hein, Sophie! Lembra disso! Não explode! Tá dormindo, Blue? Você tá dormindo? Ei, Blue! Me dá autógrafo! Foi, usou, tá meio coroa! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Corre, Sophie! Corre lá pra cima! Fica aí em cima, Sophie! Eu já chego aí! Ele... Ele... Ele não sobe aqui em cima! Não sobe, será? Vai, vai! Dá um estourinho! Ah, estourou o balão! Não, estourou o balão se querer! Vai, corre! Agora, agora... Vambora, vambora, vambora! Tem que sair pela porta! Não, a gente tem que estourar todos os balões! Claro que não! A gente tem que pegar o bolo e vazar! Pega um pedaço do bolo! Só tem mais três! Ele saiu do chão! Ele foi pegar! Vambora, Sophie! Sophie, a porta abriu! Vaza! Vaza, Sophie! Tira os negócios aqui! Sai daqui, sai daqui! Boa, boa, boa! Sobe, Sophie! Ah, mas como eu sobe? Só tirar, só tirar os negócios de baixo! Pronto, a rampa desceu! Vambora, vambora! Vambora! Ele tá vindo, Sophie! Olha ele na porta! Não, não, esquece ele, esquece ele! Onde vai, Sophie? Não, ele tá vindo! Esquece ele, esquece ele! Ele vai pegar a gente! Sophie, onde você tá? Sophie já tá lá na frente! Eu tô muito rápida, galera! Corre, vamos passar, vamos passar, vamos passar! Escafamos! Tchau, Blue! Tchau, Blue! Tchau, Blue! Tchau, Blue! Tchau, Blue! Tchau, Blue! Ele tá vindo lá! Ele tá vindo! Calma! Não, ele tá andando com o Rony Rony do cara! Não, cara! Quase pegou o cara! O cara foi pra dentro! Ele pegou o cara! Só sobreviveu nós dois, Sophie! Eu não quero conseguir! A gente sobreviveu só, né, Sophie? Achei legal! Ah, a gente conseguiu também! Então, gente, obrigado! Pacha vai a gente aqui! Queria escapar! Conseguiu escapar, galera! Vocês pediram, a gente fez o vídeo! Não esquece de clicar no botão de inscrever, isso que é muito importante! Isso aí é todas as dicações! E se vocês querem que eu faça Rainbow Friends com a mãe, comenta aqui e joga com a mãe! Olha o final, olha o final, Sophie! All right, Tony! Joga com a mãe, comenta aí se vocês querem! Parece que eu subestimei! Arla, arla! Alemão Sousa, Sophie! Yeah! Vem o capítulo 2 em breve aqui no final da hora! Criado por Hart, Stanford e Charclat! Até o próximo vídeo! Aqui no canal vai também! Joga 2.0! Tá pegando fogo! Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal! Se inscreve, escreve, escreve, escreve na moral! Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal! Vai, quem, que geral! Compartilhe com os amigos e deixa seu likezinho! Tchau, tchau, tchau!